o o o o a a a a a a a a nosso bolo depois está no nosso coração aí e para mim tudo isso assim o nosso bolo nós fizemos um bolo as pessoas que o chefe amad birthday no nosso pai e não é isso não é isso não é isso quer dizer é o sábado não é isso é o sábado é a questão de si isso ali. Eu já sei que falo aqui, porque esse é o time de ouvir. Os mesmos nos acham que falam aqui, mas eles não estão semanalmente, mas elas não estão semanalmente, mas são 5 anos atrás, o que eles estão semanalmente, eles estão sendo u religions na 5h, eles estão semanalmente, por exemplo, para o tempo esse time, Ele diz que é uma coisa diferente. Se não pode ser mais bonito de um cachorro. O cachorro não consegue até a workação ou não pode ser mais um cachorro. Cando com a estratégia de um cachorro. Cando com isso, ela faz um cachorro. A doença com cachorros. Mkadi da salari ege Jino na urugunieta Na urugunieta papo Mkadi uyu Alkupinda biz Begozi Ngozi Urugumuka Urugumba kwa bambu nini Mana bambu nini Waka famba Waka nuona kuti Na uedu urugunzireso nani Nekwa bambu kuru Wano tukwa bambu kuru konzireza Waku prunza Ngozi Ng Yezaisei zizi Angu wata Mayita ki�b8 Bamba mkuru haripi Ano W bra forma Nós não conseguimos. Eles conseguimos perguntar como eles não conseguimos. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Se não for a palavra de Deus, o que não for a palavra de Deus, o que não for a palavra para que seja digno de Deus. Kana cheguiti haidi Porque iê ndia Arutuwa diwa Akatiza Arutuwa mchaga Abadie Abasukuzodo Tengra papi Kutivamuani Mwana Saka iyo Wekua wakavurai Kwa munu Warguti Tukuda iye mpuni Awe Aba Abasukumuona Saka Ama zangu Joguru Atzaishi Ngozi Ino weomba kwenyu Kwa uremun Aife Aife Yaka uwe kwa madzako Aife Yaka tiza Mbama kwa jiti Ino weomba uri Kwa uremun Saka Mrumu Akatumisa Kwa wanda Saka Iye kubapo kwake Duhu parukunzi Jino katzirisika Asi Asiku Onega Asiku Batika Saka Tete Chachukuzegu Tiju Sofamba Sehi Because Nawiri Hapa Yaka Ipa Mayawa Asi Mfaru Kwa Asi Mfaru Andi Kumba Kwa Nini Kwa Kwa Kuzu E aí O que é que ele disse?